O Brasil possui um dos sistemas de geração de energia elétrica mais limpos do mundo. A força das águas, as usinas hidrelétricas, produzem mais de 60% de toda a energia elétrica gerada no Brasil. Em muitos países, a energia elétrica é gerada a partir da queima de diesel e de carvão e também a partir da energia nuclear. Fonte de energia, como a eólica e a solar, são promessas para a geração de energia limpa e sustentável. Economizar energia elétrica faz bem não só para seu bolso, mas para toda a nação. Respeite o meio ambiente!